Paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Devocional Vida Abundante. Uma ótima segunda-feira pra você. Que a sua semana seja poderosa. Eu estou aqui para profetizar na sua vida, na sua semana. E profetizar uma semana vitoriosa, uma semana abençoada. Não uma semana fácil, não uma semana sem dificuldade, sem problemas, porque não dá pra garantir isso. Mas uma coisa eu posso garantir e você pode acreditar e ter convicção. A sua semana será poderosa. Sabe por quê? Porque Deus estará conosco. Deus estará com você. É sobre isso que eu quero falar. A Bíblia diz que um dos nomes de Jesus Cristo é Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus conosco. É o de Deus e Emanu de estar com. Então, Deus está conosco. Isso é uma novidade. Por quê? Porque todos os pseudos deuses existentes, além do nosso Deus, não é um Deus presente. É um Deus ausente, distante. Somente o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, recebe esse nome de Emmanuel. O que quer dizer? Deus conosco. Então, quer dizer que na sua semana, se você for enfrentar uma dificuldade, Deus, o Emmanuel, estará com você. Se você tiver uma semana muito próspera, sem nenhuma dificuldade, problema, tudo vai correr bem. Deus estará com você. Se você estiver no vale, passando pela prova, entenda, o Emmanuel não te abandonou. Ele está com você. Gente, isso abre horizontes e mais horizontes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E, sendo assim, nós podemos enfrentar os nossos dias, as circunstâncias, as realidades, de uma maneira poderosa, sobrenatural. Por exemplo, eu sei que há pessoas que estão passando por lutas e tribulações. Aqui no canal, eu sei. Tenho orado por vocês. Mas sabe qual é a minha convicção? Sabe qual é a minha fé, a minha certeza? É que Deus está com você. E porque Deus está com você, eu creio na sua vitória. Eu creio no seu sucesso. Agora, você também precisa crer nisso. Você não pode deixar a sua alma ficar com medo. Você não pode deixar aí a descrença, o desespero, a ansiedade tomar conta da sua vida. Antes, você precisa confiar que o Emmanuel está com você. E eu quero orar. Deus, em o nome de Jesus, eu apresento a minha semana. Semana do Pastor Luiz no teu altar. profetizando, ó Deus, sobre ela, bênçãos, vitórias, muito trabalho, muita luta, muita dedicação. Mas eu também confio, meu Deus, que o Senhor nos dará vitória. Pai, eu não sei o que nós vamos encontrar nesta semana. Não somente eu, mas também este meu irmão, esta minha irmã. Eu não sei quais serão as lutas, dificuldades, mas uma coisa eu tenho certeza. O Senhor nos dará vitória. E isso é poderoso, meu Senhor. Que essa pessoa jamais duvide disso, mas que ela viva esta realidade nesta semana. Em nome de Jesus. Se assim o fizermos, estaremos pisando na cabeça de Satanás. E declaramos o Senhor na nossa vida. E assim será, eu tenho certeza. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma excelente semana. Uma semana de vitória. E lembre-se, Deus estará com você.